Bom, estamos com mais um bloco do nosso momento esportivo, que é fazer camisa personalizada para qualquer evento, é lá na Karine Lessa, entra no site lá, karinelessa.com, se preferir dar uma chegada na rua São Geraldo 56, lá no bairro de todos os santos, inclusive Karine está ajudando essa galera aí no uniforme, né Betânia, vai ajudar, ajuda em todos os esportes, né, karinelessa.com, você faz a simulação do seu uniforme lá no site, fica sabendo quanto que fica, quer comer uma comida saborosa, caldo, panqueca, Neguinhos Lanches, churrascaria, rua Padre Veira 474, lá no bairro São Júlio, aí você quer comprar madeira, parafuso, é na Solar Madeiras, Avenida Sanitária, IBR 135, saída para Belo Horizonte, aí depois você quer curtir um clube que é um dos melhores do Brasil, é lá no Maximil Clube, que essa galera estará representando o clube lá em Sarzedo, né, Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos voltar ao nosso bate-papo, vamos fazer o seguinte, a gente foi no treino lá essa semana, conferindo a galera treinando, e a gente vai conferir também o que disse, seu irmão falou também, né, a galera falou, seu irmão vai jogar também, vamos conferir o que disse o Daniel e o César, a respeito da galera participando, confira aí. César, modalidade nova, já está levando atletas, agora do sexo masculino e também feminino, para a competição interestadual. Satisfação muito grande, né, graças a Deus, o Beach Tennis chegou e o pessoal está aderindo bem, e a gente vê que é um esporte não só de homens, mas de mulheres também, né, então as mulheres estão aí representando muito bem o nosso clube, vamos para mais um torneio, esperamos que façamos bonito lá e trazemos bastante troféus e medalhas. Vamos bater um papo com o garoto Daniel, de apenas 14 anos, Daniel, está indo para sua primeira competição interestadual, o que ia dizer disso, o que você espera? Ué, estamos esperando aí um resultado bom, né, treinando bastante, quase todo dia aí de manhã estamos vindo, treinando, esperamos trazer uns troféuzinhos para o Maximinha aí. Você já participou de outras competições a nível de estado, é a primeira vez, regional, como que é isso? Eu já participei de regionais, apenas aqui perto, e minha primeira vez fora, tipo, da região, norte de Minasfora. O que que te levou a jogar o Beach Tennis? Foi o Cezinha, pô, minha aprendiz. Desde pequeno conhecê-la, aí ele me ensinou, e estamos aí até hoje. Bacana, vamos voltar a continuar o nosso bate-papo. Qual categoria que você vai disputar, Bethany? Eu estou indo disputar a categoria B, a categoria A e a mista com o Jair. Além de vocês, quem mais está indo? Eu sei que está indo a Sueli, a Chars Caldeira, a Sônia, o Walter, o Daniel e o Sanzio. E tem a turma também da ABB, que estão, acho que quatro pessoas da ABB também estão aí. Montescalo é a cidade do esporte mesmo, né? Agora, é importante falar também, Rubão, o apoio do Maximim, do Clube Maximim, está nos apoiando, está sendo muito importante, porque como nós estamos iniciando, né, então vai ser uma grande motivação para o pessoal. E o apoio também da Karina Lessa. Parabéns, presidente Wagner Batista, depois daquela lameda, virou uma febre, né? Talvez seja o clube com o melhor espaço para se praticar o esporte hoje, de Beach Tennis, que é o Maximim Clube, né? Você que viajou, viu algum lugar melhor do que esse? Não, não. Não tem, né? Os quadros bonitos daquele, agora iluminados, né? Você pode jogar a qualquer hora, todo mundo jogando, homens, mulheres. Seu pai está jogando também? Meu pai está jogando, sim. Futebol? Meu pai e meu irmão também. A família toda, né? Que bacana. E o interessante é que esses dois ali, o Jair e o Davi, eles estão numa disciplina fora do normal. Eles estão treinando praticamente todos os dias, os dois juntos, oito horas da manhã, e a gente fica morrendo de inveja pelo como eles estão treinando mesmo para buscar alguma coisa lá. Quem quer mais fominha aí? Quem quer mais fominha, os dois? Jair, você sempre foi profissional, né, Jair? Sempre fez a coisa com muito profissionalismo, mesmo a modalidade não sendo profissional agora. Sim. É, eu, talvez um defeito, uma característica é que eu sou muito competitivo. Então, quando eu entro em qualquer esporte, não me satisfaço em participar, não. Eu quero realmente jogar e tentar jogar de igual para igual com os melhores. Então, o nosso objetivo de treinar foi justamente esse. E o Maximi vai cedir aqui no mês de setembro, né, vai trazer uma etapa para cá do Mineiro no ano passado. No ano passado veio aqui o melhor do Brasil, o Rafael, foi campeão, ele veio novamente, né? E eu não sei se ele vai vir novamente, mas eu creio que sim, com o Basile, né? Luiz Basile. Como é que é preparado? Você já está acostumado com competição, né? Entra no treme mais ou ainda dá aquele frio ainda? Dá, dá sim. Qualquer competição dá, né? Dá muito frio, mas, neste momento, eu acredito, assim, que vai ser muito mais para um aprendizado, sabe, Rubal? É sim. É um aprendizado mesmo, apesar de que a gente vai para competir. Tem que pensar que nós estamos indo para competir. Claro. Abraçar a galera toda que está aí lá. Daniel, seu irmão está indo, Sueli. O Charles, jogador de futebol, virou jogador de futebol deles. Charles Caldeiro, que bacana, meu Charles. Parabéns, você. O Walter, o Walter, o pai dele. O Walter, é, que bacana. A família toda na sua casa joga, né? É. Seu pai também é jogador de futebol e agora está jogando. Eu sei que ele gosta muito do vôleibol. Acompanha muito. Sim. E agora também o bicho de tênis. Sim, e também o futebol. E o futebol, né? Ele é que nem joga, praticamente. Ele joga tudo. Fala no seu padre, olha o que eu sou falando. É Alex. É Lequinha, eu conheço como Lequinha. Porque ele não conhece. Seu primeiro título foi agora. Você aqui é um garotinho, é um garotinho ainda, bebezinho ainda. Filhinho ainda. Filhinho ainda. É calura. Como é que foi esse momento? É muita satisfação, né? Sim, é muito bom. Tipo assim, por ter recebido o convite, foi bem legal. Tipo assim, como a Betânia falou, a gente está indo para competir, mas também para ver como é o jogo do pessoal de outras regiões, né? Como a gente começou agora, é bastante recente. A gente vai jogar e vê que precisa melhorar e trabalhar, mas a gente está bastante animado para ir. Tá legal. Davi, fala uma das qualidades do bicho de tênis, o forço do bicho de tênis. A gente sabe que o saque é uma das coisas fortes do bicho de tênis, né? Além do saque. Além do saque, a movimentação, né? A movimentação no bicho de tênis é super importante, porque você não dá margem para o adversário te dar uma bola, saber uma bola que vai jogar. Então, movimentação, o saque é muito importante. Finalização e a comunicação entre os atletas, né? Porque quando você está comunicado com o atleta, com o seu parceiro, você consegue disputar melhor o jogo. Já explica para a gente um pouco, você que é muito estudioso, explica como é que funciona o bicho de tênis. É a mesma coisa do tênis para o telespectador que está querendo saber. Dá uma aulazinha para a gente aí. É, o bicho de tênis é um esporte muito recente, né? Aqui no Brasil chegou, se eu não me engano, em 2002 ou 2008, né? Não tem tanto tempo, né? E acabou que migraram os atletas do tênis para o bicho de tênis. Lembra um pouco o tênis, pelo fato de você usar raquete, lembra um pouco do bicho de tênis junto com o frescobol, talvez. A pontuação é muito semelhante ao tênis, só não tem a vantagem. Então, acaba que muitos atletas, os principais atletas, acabam vindo do tênis para jogar o bicho de tênis. Então, em relação a isso, é muito semelhante. Então, é um jogo bem dinâmico, é um jogo muito mais rápido do que o tênis, inclusive, pela quadra ser menor, pela bolinha não poder quicar. Então, você está o tempo todo jogando ali com o seu parceiro e com uma distância muito próxima. Gostou, adaptou bem? Estamos adaptando. Está certo, estamos batendo papo. Nós estamos batendo papo com a galera do bicho de tênis, do Maximi, que vão para a região metropolitana disputar o campeonato. Vamos para mais intervalo? Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele.